Um simulador de direção está instalado no prédio do Detran. O aparelho é igual ao que será usado nas autoescolas. Mas para quem pensa que é fácil controlar a máquina, se engana. Tem gente que até bate virtualmente em outros veículos. A Associação de Autoescolas trouxe uma máquina para demonstração no Detran. Outras 30 foram alugadas de uma empresa de São Paulo e vão chegar aos poucos. O simulador despertou a curiosidade de quem passava pelo local e até um instrutor quis experimentar. Eu acho que no veículo a gente tem bem mais noção. Pegar ao vivo no veículo, né? Trabalhar com o veículo, o instrutor orientando do lado esquerdo, eu acho que no veículo, eu creio que tem mais rendimento as aulas, sim. A expectativa é distribuir as máquinas primeiro para as CFCs de Goiânia e região metropolitana. O prazo estipulado para atender todo o estado é final de julho. Eu vejo assim que está tudo caminhando para dar tudo certinho e eu tenho certeza que vai ser colocado no tempo ágil. Aqui o simulador está à disposição de quem quiser fazer uma espécie de test drive em um circuito bem simples. Mas durante as aulas, os candidatos terão que enfrentar simulações de diversas situações. Por exemplo, como se estivessem dirigindo à noite com chuva, Adelino, que já é motorista habilitado, achou difícil o desafio e acabou batendo de cheio. Aí eu extraí aqui, bati na traseira do veículo aqui agora, acabei de sair mal demais. Ainda bem que foi só aqui, né? Ainda bem que foi só aqui, se fosse no outro carro verdade, eu estava morto essas horas, porque eu bati com velocidade na rua 80.